Oi meninas, o vídeo de hoje é diferente. Eu fui até uma loja de 1,99 e fui dar uma catada, assim, uma sacada do que podia ser legal pra gente usar em casa, pra decorar a casa. Muita coisa, a primeira vista é horrível, mas vocês vão ver que com um jeitinho, pintando daqui, colando dali, dando novo uso, tudo ficou massa. Vamos lá? Bom, eu fui numa loja de tudo por 2 reais, né, como vocês podem ver, já tô aí com as mãos cheias. Aliás, depois de ver esse vídeo, eu tô andando com a coluna reta, minha gente, porque minha postura aí tá uó. Mas vamos falar de coisa boa, né, olha aí, mãos cheias, sacando, ver se eu acho alguma coisa. Como vocês podem ver, vasilha de plástico é o que mais tem, mas assim, a ideia é procurar coisas mais interessantes, né, coisas que tenham mais possibilidade. Ah, fiquei doida pra trazer esse paninho, só que, assim, ele é renda fininha, renda mesmo, assim, não é de plástico, como que eu acabei trazendo, só que é marrom, af, é com mais morgada que tem, nossa senhora. E acabei trazendo desse, que eu gosto também. Eu gosto dessas toalhinhas de renda plástica, porque eu acho que dá pra fazer coisas boas com elas. Bom, aí já no caixa, aquela ansiedade, agora é o momento, ó, batucando a carteira. E é a hora de fazer as coisas em casa, né. Primeiro de tudo, a toalhinha. Eu virei o lado brilhante pra baixo, fiquei com avesso e marquei com a ajuda de um porta-retrato. Vocês vão ver o que vai sair. As mais atentas vão ver uma formiguinha andando ali, ó. Ó, a formiguinha já vai longe. Sim, você marca com o tamanho do porta-retrato que vai usar. Se eu não me engano, eu tô usando um de 20 por 25. Então, eu tive que cortar bem pouquinho da borda. Inclusive, eu comecei a cortar do meio pra conservar a borda, que eu vou pensar em alguma coisa pra fazer com ela. Olha aí, ó, a tesoura do Patrick já não é mais a mesma. Ô, tesourinha, mas eu te amo mesmo assim. Aí é a hora de encaixar. Pra ajudar a não cair, a toalhinha não ficar caindo, eu coloquei cola instantânea nas bordas. Só que essa cola é líquida. Se você tiver cola instantânea em gel, é bem melhor. Porque a líquida entra na madeira muito rápido, sabe? Então, eu precisei colocar a cola algumas vezes pra poder funcionar. Aí em gel, ou sei lá, cola quente, talvez. Quem sabe até cola de tecido ou cola de contato, enfim. Eu acho que o melhor é usar uma cola pastosa em gel, algo que não seja líquido. Mas não se preocupe em fixar 100%, porque isso é mais pra dar uma sustentação. Porque a gente vai usar o fundo do porta-retrato aí. Agora é a hora de encaixar o fundo. Eu colei um papel branco pra que essa cor de madeira escura que ele tem não afetasse, já que a toalhinha de renda cheia de furinhos ia aparecer muito. Acho que fica legal um papel colorido também. Não testei na hora, mas deve ficar bom. Olha aí, já pronto. A hora de dar aquela alisadinha, né? Pra não ficar franzido. Aí a gente enfrenta a curiosidade do pessoal de casa, né? Sempre que vai fazer alguma coisa diferente. Tchau, Jorge! E aí, a utilidade final. É um lugar pra você organizar seus brincos, ó. Como a toalha de renda, então ela é cheia de furinhos. É só você encaixar os brincos nos buraquinhos dela. E é isso. Se você não tiver muitos brincos, pode fazer menor. Se você for uma loucona dos brincos de gancho, pode fazer um pôster. Ah, esse brinco é pequenininho. Nem fica legal no vídeo. Os outros são mais legais. Ah, esse aqui é mais de organização que de decoração, hein? Olha só. Isso é um porta-escovas de dente. E como todo porta-escova de dente, esse é cheio de furinhos pra você encaixar escova, pasta, enfim, né? E ele tem um plus. Essa tampa. Que, enfim, eu acho que todo porta-escova eu deveria ter tampa. Porque eu fico apavorada, imaginando que uma barata pode passar pela minha escova de dente à noite. Então, meu Deus do céu. Nem quero imaginar isso. Mas pros pincéis de maquiagem também dá super certo, ó. Porque aí eles não pegam poeira. Ficam limpos por mais tempo. Legal, né? Dois reais, olha aí. Assim como a toalhinha. Ah, esses aí são porta-guardanapos. Cada um foi dois reais, óbvio, como tudo que tem aí. E eu resolvi usar como porta-livro de cabeceira. Se você não tem mesa de cabeceira ou a sua mesa vive entupida de coisas como a minha, que não aparece aí no vídeo por motivos de vergonha de mostrar a bagunça a todo mundo, você pode colocar. E tadã! É só usar um pedaço de fita bandana. Fita bandana. Sabe aquela fita que é meio espumosa, assim, que tem... que é dupla face pra colar coisas na parede? Então, o fabricante diz que dez centímetros aguentam até dois quilos. Então, assim, né? Dificilmente eu vou ter um livro de cabeceira com mais de dois quilos. Coloquei dois, porque é normal eu ler dois livros ao mesmo tempo, assim. Um mais de estudo e outro de diversão. Ou dois de diversão. Aí é só colocar. O ideal é que você espere pelo menos dez minutos, depois de colocar a fita, colar na parede, que espere esse tempinho pra que ela ganhe aderência mesmo. Pelo menos tem essa orientação na embalagem. Eu sempre sigo as orientações da embalagem. Me chamei de CDF, de embalagens. Ó, esses quadrinhos. Na hora que eu vi, eu pensei, nossa... É só, na verdade, é só um pedaço de MDF com um furinho atrás que encaixa o prego e tem diversas estampas. Quando eu vi que eles eram quadrados, eu me animei pra fazer isso. Imprimir fotos do Instagram e colocar na parede. Óbvio que eu posso só imprimir e colar direto na parede, mas é muito mais prático e acho até que mais bonitinho, assim, tendo um quadro de base. E aí eu só comprei dois, mas eu acho que eu vou voltar lá e comprar mais um monte, porque eu gostei muito da ideia. Acho que dá um painel bonitão. Então, essa foto aí é em pipa. Ui, tá torto, tá torto. E essa outra é em Buenos Aires. Ah, e por último, os copos. Eu gosto desses copos, sabe? Encaroçadinhos, assim, de vidro. Eles me lembram coisas da casa da vovó. Só que eu acho que eles ficam mais legais com cor. Aí, depois de um tempão, assim, olhando pros potinhos de tinta em casa, pensando que cor eu ia usar. Ah, que cor eu uso, que cor eu uso. Resolvi escolher o rosa, porque... Vocês vão entender daqui a pouco. É só pintar por dentro. O legal de pintar por dentro é que você não precisa ter tanto cuidado que fique lisinho. O acabamento por fora vai ficar sempre legal. E por dentro, o importante é só que você preencha bem tudo, assim. Não fique nenhuma parte com um buraco de cor. O fundo é meio a base da tulipa, da taça do copo. Como eu chamaria isso? Meu Deus. É meio fundinho, assim, ó. Aí, dá pra pintar também, pra não ficar em cima rosa e embaixo transparente. Olha aí, Jorge. Sempre deitando de não deve. Pronto, eu transformei num vazinho, ó. Escolhi rosa, porque as flores são amarelas. Olha aí, acho que Jorge aprovou. Espero que vocês aprovem também. Se vocês gostarem do vídeo, comentem aí embaixo, que quem sabe rola uma segunda edição, né? Dos achados de 1,99 que viram decoração pra casa. Tchau, tchau.